Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Me chamo Paulo César, hoje é 26 de janeiro de 2022, estamos aqui com o Laudense, ex-proprietário dessa escrita, 15 lugares. Por que ex-proprietário? Porque o MIRC Brasil, na pessoa do pastor, presidente Sidney, acabou de adquirir. Estamos aqui hoje para estar pegando a chave, está levando até o Estádio Espírito Santo. Valeu, Deus abençoe, obrigado.